Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é micaelmendes58. Então, vamos aqui a mais uma resenha sem muitas delungas, né? Gente, vocês não sabem quem apareceu com a maior cara de pau na internet de novo, né? Aqui no YouTube, vocês não imaginam. Bianca Ingrediente, é, Bianca Ingrinetes, Ingrinat, Ingrinote, Bianca Ingrediente. Bianca Ingrediente voltou depois de 5 meses, né? Sem gravar vídeo aqui pra plataforma, mas ela sempre está no Instagram, gente. É, como sempre, enganando as pessoas, né? Porque a profissão dessas pessoas que se dizem digitais influencers, agora é enganar o povo. Mentir, né? Com esses negocinhos lá, né? Que só quem ganha são eles. E bobo é quem cai na lábia deles. Então, gente, ela voltou com uma conversa de secar pimenteiro, né? Que a gente sabe que aquele blá 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 dela é tudo conversa afiada. E diz, explica por que saiu, por que voltou. Ai, voltei. Mas tem um porém, gente. As visualizações dela caíram bastante, né? Ela tem quase, eu acho que tem 18 horas, ou é 20 horas que ela postou esse vídeo. E agora que tá com 18 mil visualizações. Sendo que as visualizações dela era boa, né? Então, ela tá lá. Ela, gente. Ela e o marido, eles têm grupos, né? Lá no Telegram, não sei nem se eu posso falar esse nome aqui. Aonde eles ensinam, né? Como fazer o baculeixo, mas só porque as pessoas só perdem. Infelizmente. Lembrando, gente, que a irmã dela também está fora da internet, né? Faz mais de seis meses que não posta nada. Parece que sumiu do mapa, né, gente? Então, o que vocês acham, gente, da Bianca, né? Dela ter aparecido assim do nada? Será que as coisas lá não estão dando muito certo? E ela veio pegar dinheiro de novo do Tutube? Gente, a Bianca ganhava muito bem. Aí, depois, aquela separação fake. Vocês lembram, quando eu falava pra vocês, que ele tirava foto e postava nos stories no mesmo lugar que ela? E muita gente não acreditava. Achava que eles estavam separados mesmo, né? Mas eu nunca acreditei. Ah, mas ela apareceu com o namorado. Gente, ela pode muito bem pagar alguém pra dizer que é namorado dela, né? Vocês sabem que esse pessoal é capaz de tudo. Tanto ela como Canela Seca. Enquanto isso, né, gente? Ela ganhava mais de 30 mil reais aqui do YouTube. E era... Aí, com aquela separação fake, ela perdeu visualizações. Muita gente não tava mais vendo os vídeos dela, né? Tem gente que fala assim... Ah, mas cansa. YouTube cansa. Gente, eu não sei por que que eles cansam. Porque não fazem nada da vida, né? Não fazem nada da vida. Nem eu que acordo 5 horas da manhã, vou correr atrás, né? Do que eu preciso. Vamos dizer assim. Vou na batalha, arrumo casa, faço comida. E ainda vou fazer minhas entregas, né? E ainda faço... Gente, eu gravo pra dois canais, né? Aqui no YouTube. É... Gravo lá pra uma outra plataforma. E pro Teco Teco, né? Que eu tô amando ali. Fazer aquele conteúdo. Tem vez, gente. A gente se sente cansada, sim. Mas eu nunca enjoei, sabe? De gravar vídeo. Gravar vídeo pra mim é tipo que uma terapia, sabe? Tem dias que não dá pra gravar por dois canais. E eu só gravo pra um. Né? Que eu não sou nenhuma máquina de fazer vídeo. Então... Mas eu não vou abrir minha boca e dizer que tô cansada. Cansado nada, gente. Imagina esse pessoal que não faz nada na vida. Que só abre um... Um... Abre a câmera pra postar besteira, né? Aí diz... Ah, tô cansada. Ah, vamos se lixar. Cansado nada. Não trabalho, não fazem nada na vida, gente. Acordam duas horas da tarde, né? Aí fica dizendo que tá cansada. Cansado, preguiça, cansa. Só se preguiça, cansa, né? Então, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da Bianca voltar pro YouTube, né? Será que as coisas lá não tão dando muito certo? Hum... Sei não, viu, gente? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.